Opa! Olá, pessoal! Boa tarde! Boa tarde a você que está aí no canal do Júlio Massilva, na página do Júlio Massilva, no canal Júlio Massilva, também no... que essa transmissão também é em nome do blog Panteão do Brasil também. E olha só, gente, começou, estamos aqui às 5 horas e 22 minutos, são 17 horas e 22 minutos, e já teve início a apuração. Esse é um momento muito importante para muitas cidades brasileiras, são 18 capitais e 39 municípios brasileiros que tiveram segundo turno e que, a partir de agora, começa a tensão, que é a apuração dos votos. Lembrando que essa apuração, ela tem um ingrediente assim muito interessante, porque essas eleições, as eleições municipais, elas dão um palpite do que será 2022. E, de verdade, eu estou também muito ansioso, porque o cenário eleitoral, ele é bastante interessante para 2022 por conta da nova configuração possibilitada pelas eleições desse ano. Então, a gente está observando mudanças extraordinárias, mudanças significativas, que vão repercutir com certeza nas próximas eleições. E a gente já observa aí com o crescimento de outras legendas que, até então, não estavam com tanto protagonismo. E vamos lá, são 57 cidades brasileiras que, nesse momento, vivem a expectativa da apuração e a gente vai aqui, eu vou atualizando aqui os números que o TSE também for atualizando, ok? A apuração já começou lá no Ceará, por exemplo. E, lá no Ceará, a gente tem uma disputa lá entre o Sarto e o Capitão Wagner. Sarto é do PDT, Capitão Wagner do PROS. Nesse momento, a apuração está com 1,49% das urnas. Sarto, inclui o Capitão Wagner, começou na frente, mas já ultrapassou aqui o Capitão Wagner. Então, Sarto, com 1,49% das urnas apuradas, já está na frente com 9.500 votos, enquanto o Capitão Wagner tem 9.375 votos. Então, está muito equilibrado ali, 50,33% para o Sarto e 49,67% para o Capitão Wagner. Isso lá em Fortaleza. Vou buscar aqui também a apuração pelo próprio TSE, porque tem alguns sites nacionais que estão também oferecendo aí a apuração. Vamos ver aqui outras capitais. Olha só, São Paulo com 0,39% das urnas apuradas. Bruno Covas dispara na frente aí com 73,82%, Guilherme Boulos com 26,18%. É o começo ainda, né? Lá no Rio de Janeiro, Eduardo Paes tem 64,22%, enquanto Crivella tem 35,78% dos votos apurados, com 0,11% das urnas já apuradas. Vamos ver aqui outra. Olha só, essa daqui, essa disputa também promete. Já tem nos 2,65% das urnas apuradas em Recife, em Pernambuco, e nesse momento, João Campos está na frente. São 54,13% dos votos que João Campos já adquiriu aí logo nesse começo da apuração. E Marília Arraes, 45,87%. Lá em Porto Alegre, outra disputa bem interessante, que é entre o Sebastião Melo e a Manuela Dávila. Sebastião Melo, nesse começo da apuração, com 0,30% das urnas apuradas. Ele está com 52,70%. Manuela Dávila com 47,30%. Lá em Belém, no Pará, Belém, o Edmilson Rodrigues, 51,22%. Delegado e o delegado federal, exatamente, 48,78%. É o começo também. Na realidade, Belém está bem adiantada, né? Estou observando aqui. Praticamente, já está quase que decidido lá. No começo, já aqui da apuração, a gente já percebe que, assim, alguns estados já largam bem lá na frente. Olha só, 62,72% das urnas apuradas já em Belém, no Pará. Muito cedo, inclusive, né? Vamos lá. Edmilson Rodrigues, do PSOL. Tudo indica aí que o PSOL pode fazer um prefeito lá, né? Então, Belém, no Pará, o PSOL está liderando, nesse momento, com Edmilson Rodrigues, 51,22% dos votos apurados. O candidato do Patriota, que é o delegado federal, é Gushi, 48,78% dos votos apurados. Isso quer dizer o seguinte, que o Edmilson tem 241 mil votos, enquanto o delegado aí tem 229. Então, muito adiantada já a apuração lá em Belém, no Pará, 62,72% dos votos apurados. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, um outro, vamos ver aqui, mais outro estado. Ah, vamos ver aqui. Nesse momento, esse é o cenário da apuração, né? A gente já deu uma passada. Vamos lá. Temos ainda também aqui as outras cidades, né? São várias cidades. São Luís. São Luís ainda não começou a apuração. Teresina, olha só. Teresina, com 4,86% dos votos apurados. Doutor Pessoa, larga na frente, com 63,94%. E Kleber Montezuma, 36,6%. Lá é uma disputa entre o MDB, do doutor Pessoa e o PSDB do Kleber Montezuma. Lembrando que o Kleber Montezuma, aqui em Teresina, ele é apoiado pelo Firmino, que é o atual prefeito. E lá, realmente, é uma disputa interessante. Por quê? Porque há mais de 20 anos, o Firmino Filho, ele domina, ou seja, o poder lá na capital. É realmente o PSDB, de um modo geral, né? O PSDB domina o poder em Teresina há mais de 20 anos. E agora a população sentiu aí a necessidade de mudança. A gente tá vendo, tá? E que, assim, as pesquisas estão indicando que doutor Pessoa deve levar. Ele estava disparado aí na última pesquisa realizada pelo Ibope. Vamos lá pra Maceió. Alagoas, 0,78% dos votos. JHC, ele está com 61,49% e o Alfredo Gaspar tem 38,51%. Vamos aqui pra mais Campinas. Aqui já é uma... a maioria da população não conhece, não conhece daqui da nossa região, mas lá em Campinas o Dário Saad tá com 61,87% e Rafa Zimbaldi 38,17%. 38,13% nesse momento. Então, aqui, vamos atualizar novamente aqui pra saber se já temos novos números. Vamos ver aqui como está. Ó, uma disputa interessante também lá no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e Eduardo Paes seguem na frente com 64,22% dos votos apurados. Crivella, 35,78%. Então, é... essa aqui também é uma disputa interessante por conta exatamente do... da avaliação que o povo... que a população do Rio de Janeiro está fazendo lá da avaliação do governo do Crivella. Crivella não rendeu nesse primeiro governo, tentou aí a reeleição, mas não está conseguindo alcançar o Eduardo Paes. Eduardo Paes, que inclusive teve envolvimento, teve prisão, mesmo isso não conseguiu baixar aí a popularidade dele e tudo leva a crer que lá ele vai levar realmente. Esses são os primeiros números, primeiros números da apuração dos votos nesse segundo turno. Segundo turno que, inclusive, ele está sendo muito aguardado. O resultado final, exatamente porque... É um segundo turno que vai indicar quais serão as principais forças políticas que vão dar as cartas em 2022. E a gente está aqui exatamente observando como esse cenário vai se dar. A gente está vendo que realmente a... 2022 promete e o resultado das eleições agora, em 2020, vai indicar muito bem como será, como deve estar o cenário lá para 2022. Seguimos aqui acompanhando. Por enquanto, o TSE deu uma parada na divulgação, mas chama a atenção aqui, bem adiantada já, a apuração em algumas cidades. Lá em Belém, por exemplo, já temos 92,86% das urnas apuradas. Já, já, eu acredito que antes de 6 horas, antes de 6 horas acaba e a gente já conhece o prefeito de Belém. Então, 92,86% das urnas apuradas. A disputa está bem equilibrada, mas já temos Edmilson Rodrigues com 51,55% dos votos e o delegado federal Eguchi com 48,45%. E aqui já está praticamente finalizada, né? Mas ainda não é possível dizer quem será aí o prefeito lá de Belém, no Pará. O que a gente observa aqui é que a apuração lá está bem adiantada já, muito adiantada. Goiânia também já tem 23,21% dos votos apurados. Lá é o Maguito Vilela. Maguito Vilela tem 50,68% e o Vanderlan Cardoso com 49,32%. 23% dos votos apurados. Até que hoje, né? Acho que por conta exatamente da quantidade de cidades, são só 55 cidades que estão aí com o segundo turno. Olha só, números novos lá em Teresina, capital do Piauí. Doutor Pessoa com 22,25% dos votos apurados. Doutor Pessoa segue na frente com 63,50% dos votos. Kleber Montezuma, 36,50% dos votos apurados. Realmente, aí nós vemos a tendência que indicava na pesquisa, né? Ou seja, doutor Pessoa reagindo conforme indicou, indicaram as pesquisas. E a última do Ibope realmente deu ali uma ampla vantagem para doutor Pessoa, que já está se confirmando nas urnas. São 22,25% dos votos apurados. Temos aí doutor Pessoa na frente do MDB com 63,50%. Kleber Montezuma, do PSDB, 36,50%. Teresina, Piauí. Agora vamos aqui... Está bem adiantada lá também a apuração. Bem rápido lá, Teresina. Vamos voltar aqui. Vamos saber aqui como está São Paulo. São Paulo continua com 2,48% dos votos apurados. E Bruno Covas, do PSDB, segue na frente com 62,17%. Guilherme Boulos, 37,83% do PSOL. Ainda está no começo, são 2% dos votos. Tudo pode mudar aqui em São Paulo. Lembrando que São Paulo ganha as atenções do país. Por quê? Porque lá o Boulos, ele reúne uma frente ampla, que essa frente ampla se formou exatamente com partidos do campo progressista, que pode sim, se essa aliança, se essa frente ampla der certo em São Paulo, tudo pode acontecer de positivo para que elas também se repitam lá em 2022. Então a expectativa é grande lá para São Paulo. Nesse momento, 2% dos votos, dando aí Bruno Covas. Lá no Ceará, foi a 5,58%. E Sarto continua na frente, 51,91%. Capitão Wagner, 48,9% dos votos. Lá em Fortaleza, novos números também em Recife. Recife, João Campos, do PSB, com 54,10%. Isso a 11,63%. Temos 11,63% das urnas apuradas. Marília Raiz, do PT, 45,90%. Isso aqui é uma tendência também importante, porque na primeira pesquisa, no segundo turno, a Marília Raiz estava na frente. Mas com a ida pessoalmente do Ciro Gomes lá para Recife, pegar na mão do João Campos, levantar a mão do João Campos, e isso aí, participativamente, pedindo votos lá, parece ter dado resultado. E a gente está vendo aqui uma ampla vantagem aqui, que é de quase que 10% para Marília Raiz, no caso aqui do João Campos. Está bem interessante também essa disputa lá em Recife, em Pernambuco. Vamos aqui também acompanhando, estamos aqui acompanhando, um grande abraço aí para o Gessé, para o pessoal da Secretaria da Mulher, Cleide Silva. Muito obrigado aí, o pessoal que está começando a entrar aí no canal, para poder acompanhar também aqui essa apuração. Estamos fazendo aqui uma live da apuração dos votos do segundo turno. Já finalizou a votação. Nesse momento, quem está dentro de alguma escola, deve permanecer até finalizar. Mas quem está fora não entra mais. Então, já são 5 horas e 38 minutos. E a apuração já começou. Muitos estados já estão bem adiantados. Vou dar uma olhada aqui em Belém, porque Belém é a que está mais adiantada nesse momento. E a gente observa aqui que em Belém são 92,86% dos votos apurados. E lá o Edmilson Rodrigues do PSOL, o PSOL que pode fazer aí, a expectativa era que o PSOL também se surpreendesse lá. A expectativa é ainda essa. São Paulo, com o Boulos, e aí também em Belém, no Pará, com o Edmilson, que por enquanto está dando certo lá, 51,55% dos votos. E o delegado federal é GUS, 48,45%. Isso já com 92,86% das urnas apuradas em Belém. Talvez Belém finalize agora o quanto antes a apuração. Está bem pertinho já. Goiânia está com 23%, Maguito Vilela segue com 50,68%. Vanderlan Cardoso, 49,32% dos votos. Também vamos aqui a mais números. Vamos atualizar aqui para saber como estamos aqui pertinho de nós. São Luís ainda não começou a divulgação dos votos. Ainda não começou. Vamos dar uma olhada aqui. Teresina continua com 22,25%. Doutor Pessoa segue na frente. 63,50% dos votos para Doutor Pessoa. Kleber Montezuma, 36,50%. Muito interessante lá essa disputa. E ainda não começou. Daniel, grande abraço, Daniel. Estamos aqui acompanhando São Luís. Ainda não começou a apuração. Lá é uma grande expectativa. Lá o Duarte Júnior. O Duarte é o candidato do governador e é candidato do Bolsonaro. Eu não entendi lá muito bem, mas eles que são políticos que se entendam. O certo é que ele é um candidato que se autodeclarou candidato alinhado ao Bolsonaro e agora está sendo apoiado até pelo governador Flávio Dino. Mas o Braide, pelas pesquisas, o Braide estava bem na frente. Mas vamos ver como se comporta lá. Ainda não começou a apuração. Sei que Belém, no Pará, já deve finalizar já, já, antes de seis horas. Olha só. Acabou já. 98,56% dos votos apurados lá em Belém. Já temos o primeiro prefeito eleito nesse segundo turno. Edmilson Rodrigues, com 51,76% dos votos. E o delegado Eguchi, lá em Belém, ficou com 48,24%. Isso com 98,56% dos votos. Temos o primeiro prefeito Belém do Pará. Já tem Edmilson Rodrigues e o PSOL. O PSOL consegue fazer o prefeito lá em Belém. Olha só. Parabéns aí ao pessoal do PSOL, que o PSOL, inclusive, deu uma guinada muito interessante. Conseguiu fazer muitos vereadores, o PSOL. Já temos aí o primeiro prefeito. Nesse segundo turno, Belém do Pará. São Luís ainda nada. Isso, exatamente. Nada, Jessé. Jessé, né? Nada. Por enquanto, estamos acompanhando aqui. Vamos ver aqui. Opa! Saiu. São Luís. Primeira parcial aqui de São Luís. Braide na frente. Braide com 57,4%. Duarte Júnior, 42,96%. Isso com 10% das urnas apuradas. 10%. 10,62%. Já temos aí o Eduardo Braide do Podemos com 57,4%. Duarte Júnior e Duarte Júnior do Republicanos, 42,96%. E é só o começo. Estamos a 10%. Olha aí. O Jessé está torcendo para o Braide. Você é de São Luís? É isso, Jessé? Você é de São Luís? Eu sei que o Daniel é de São Luís. Grande abraço aí a vocês. Lá, olha só. Novos números de Teresina também. Doutor Pessoa amplia a vantagem. Doutor Pessoa vai agora para 62,12%. Na realidade, diminuiu o Kleber Montezuma. O Kleber Montezuma tem agora 37,88%. Doutor Pessoa, 62,12%. Mas a vantagem está grande. Está muito grande. Doutor Pessoa está vencendo aí, por enquanto, com uma vantagem bem elástica lá em Teresina. Tudo leva a crer que o doutor Pessoa vai vencer lá em Teresina. Vamos aqui para São Luís de novo. Continua com 10%. Vamos aqui para São Paulo. São Paulo começou também. Ainda no começo, 2,48% dos votos apurados. Temos Bruno Covas com 62,17%. Guilherme Boulos com 37,83%. Lá no Rio de Janeiro, estamos a 5% das urnas apuradas. 5,15% das urnas apuradas. Eduardo Paes segue na frente com 67,3%. Crivella com 32,97%. Já temos novos números também lá do Ceará. Ceará, a disputa segue ali bem próximo. Um do outro, estamos a 16% das urnas apuradas. Com Sarto na frente, do PDT, com 51,95%. Capitão Wagner, 48,5%. Vamos lá. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Vamos dar uma passada aqui no Rio de Janeiro. O Jessé está perguntando aqui. Eduardo Paes. O Eduardo Paes. Falei agora há pouco, né? 5% já das urnas apuradas. Eduardo Paes, 67,3%. Crivella, 32,97%. Vamos aqui para Pernambuco. Pernambuco está muito interessante também lá, porque de verdade, Pernambuco, nós temos um enfrentamento direto entre o Ciro Gomes, que apoia a candidatura do João Campos. Ele foi lá, inclusive, fez carreata, fez passeata e tudo. Esteve envolvido na campanha do João Campos. Nesse momento, o PSB está na frente. Com 25,18% das urnas apuradas, lá em Recife, João Campos, 54,71%. E Amarilha Raiz, 45,29%. E lembrando que lá, o PT e Lula, Lula foi lá abraçar e defender a candidatura da Amarilha Raiz. Então, nós temos um enfrentamento direto entre Lula e Ciro Gomes, lá em Recife. É muito importante o que vai acontecer lá. E aí, pode definir quem realmente é a força dentro do campo progressista, se é Ciro ou se é Lula. Tudo vai definir. Essa eleição está muito interessante, porque vai definir bastante lá. Esse cenário para 2022. Porto Alegre. Manuela Dávila, nesse momento, continua... Ela não rendeu tanto ainda, né? Mas vamos lá. Vamos ver aqui como é que está lá Porto Alegre. Mudou aqui um pouco de lugar. Vamos lá. Com 12,97%, Sebastião Melo do MDB está com 53,25%. E Manuela Dávila do PC do B, 46,75%. Não está reagindo à altura aí. Por enquanto, está dando Sebastião Melo do MDB, né? A população está decidindo continuar com o mesmo candidato, né? Mesmo grupo. Vamos agora aqui para... Vamos ver São Luís. Como é que está São Luís? Nosso estado aqui. São Luís... Cadê, cadê, cadê? Continua com 10% ainda. 10,62%. Eduardo Braz, 57,4%. Eduardo Duarte Júnior, 42,96%. E são dois primos disputando, é verdade. Lá no... Exatamente, Jessé. Lá em Recife, né? Marília Raiz. Todo mundo da família. Mas tudo leva a crer que o João Campos leve. Porque a campanha dele foi mais forte, né? Em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. São Gonçalo, no Rio de Janeiro. 7% das urnas apuradas. Dimas Gadelha, 52,71%. Capitão Nelson, 47,29%. Vamos ver aqui mais. Continua igual ainda. Lá em São Luís. São Luís. Muito bem. Olha só. Teresina, 39,84%. 39,84% das urnas apuradas. Doutor Pessoa, na frente. 62,12%. Kleber Montezuma, 37,88%. Doutor Pessoa, essa realmente é uma eleição muito interessante. Lá em Teresina. Desbancando o PSDB, que há mais de 20 anos domina o poder lá em Teresina. E... Grande abraço, Aline. Aline Débora. Grande abraço aí, você que está acompanhando também aqui a nossa transmissão da apuração dos votos nesse segundo turno. São 57 cidades do Brasil que estão, nesse momento, vivenciando essa expectativa da apuração no segundo turno. São 39 municípios brasileiros, sendo que 18 capitais também estão vivenciando aí o segundo turno. As capitais são Aracaju, Belém, Boa Vista, Cuiabá, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Manaus, Porto Alegre, Porto Velho, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro, São Luís, São Paulo, Teresina e Vitória. Vamos dar aqui uma passeada pelos outros lugares, só para a gente saber como é que está por lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui no... Vamos ver como é que está aqui Boa Vista. Vamos saber aqui. Vamos dar uma pesquisada aqui. Vamos ver como é que está por lá. Opa, Boa Vista. Vamos dar uma olhada aqui. Calma aí. Segundo turno. Está acompanhando aqui a apuração, a apuração dos votos nesse segundo turno. E a gente está acompanhando exatamente como está a apuração dos votos nas capitais brasileiras. Por enquanto, não começou lá em Manaus, também não começou. Está zerado aqui a justiça eleitoral. Também, vou dar uma olhada aqui no outro estado. Temos Goiânia aqui, 48, chegou a 48,7% dos votos. Maguito Vilela, do MDB, com 51,30% e Vanderlan Cardoso, 48,70%. Vamos aqui para mais pertinho de nós, né? Continua igual aqui. São Luís, Teresina, continua igual também. E como a gente estava falando anteriormente, essa eleição, ela vai definir exatamente um cenário para 2022. e a gente está nessa expectativa. São Paulo ganha aí as atenções por conta dessa frente ampla que se formou lá. Foi formada uma frente ampla com PT, PDT, PSB e é... Vamos ver como é que vai reagir. Olha só, aumentou lá em São Paulo. 8,80% das urnas apuradas em São Paulo e o Boulos deu uma encostada, viu? 59,59... Opa! Mudou de novo aqui. São Paulo com 20,18% das urnas apuradas. Bruno Covas tem 60,10%. Boulos 39,90%. O Boulos não está encostando assim como se imaginou, né? Mas ainda tem muitos votos para serem apurados. Tudo pode mudar aqui. esses números podem mudar. Ceará lá em Fortaleza. Sarto segue na frente com 31,88% das urnas apuradas. Sarto do PDT com 52,17%. Capitão Wagner 47,83% dos votos, né? 47,83% dos votos. Temos aqui Pernambuco foi atualizado aqui. João Campos com 40,69% das urnas apuradas. João Campos segue na frente com 54,90%. Olha só. A disputa segue ali na casa dos 10% de diferença ele da Marília. Marília Raiz 45,9%. lá em Porto Alegre Porto Alegre 25,98% dos votos apurados. Sebastião Melo 53,61% Manuela Dávila 46,39%. Realmente olha aí a apuração está mais rápida, né? Por conta que são menos cidades menos cidades. Eu acredito que até 19,30 20 horas a gente já deva ter finalizado essa apuração. Está muito rápida. Olha só. Teresina 57,30% dos votos apurados. Aumentou aqui, né? Doutor Pessoa segue com 62% dos votos. Cléber Montezuma 38% dos votos. Olha aí. Ampla vantagem de Doutor Pessoa realmente lá em Teresina. Vamos lá. São Luís São Luís São Luís aqui o Eduardo Braide com 29,8% das urnas apuradas. Diferença grande aqui realmente. Eduardo Braide o Podemos com 58,13% dos votos e Duarte Júnior 41,87%. Essa daí meu amigo Jackson Douglas grande abraço o Chamego do Forró grande abraço Jackson. Eduardo Braide vai levando por enquanto lá em São Luís 58,13% contra 41,87% Duarte Júnior. Está seguindo está seguindo a apuração. Está rápida, hein? Está rápida. Já temos o primeiro prefeito eleito primeiro prefeito eleito nesse segundo turno é o Edmilson Rodrigues com 51,75% e 99,53% das urnas apuradas lá em Belém, no Pará. Ele derrotou o delegado federal Eguchi que tirou 48,25% até agora. Então já está finalizando a apuração. tem 99,53% das urnas apuradas lá. Então está liquidado Belém. Por enquanto só Belém mesmo, né? Então vamos lá. São deixa eu dar uma olhada aqui ver se essa minha tela aqui são 18, né? Deixa eu dar uma olhada aí, são 18 capitais. Deixa eu dar uma olhada aqui se essa tela tem as 18. Ainda está faltando aqui. Vamos lá. São Paulo vamos para São Paulo com 20,18% continua igual, né? Continua igual São Paulo Bruno Colva 60,10% contra o Guilherme Boulos que tem 39,90% dos votos. Rio de Janeiro Eduardo Paes segue na frente com 65,72% dos votos contra Crivella que tem 34,28% lá temos 13% das urnas apuradas. Olha só Fortaleza Fortaleza aumentou aqui 31,88% das urnas apuradas. Sarto segue na frente com 52,17% contra Capitão Wagner com 47,83% dos votos. Vamos ver se temos novos números 40% das urnas apuradas em Recife. Recife João Campos 54,91% contra Marília Raiz 45,9% lá em Recife 40,69% dos votos apurados já. Está bem adiantado hein? Bem adiantado. Essa é a apuração do segundo turno das eleições no Brasil e nós estamos aqui acompanhando dando e depois eu vou disponibilizar esse arquivo que está sendo gravado aqui lá no meu canal o canal do Julio Mar Silva no YouTube e a gente vai deixar lá para quem quiser ter acesso a essa transmissão com esses números também. E vamos seguindo aqui com a apuração pelo Brasil apuração dos votos nesse segundo turno segundo turno de grandes emoções olha só 57,30% dos votos apurados em Teresina continua igual né? Doutor Pessoa 62 Cléber Montezuma 38% dos votos apurados tem lugares que ainda não saiu de zero ainda que é o caso de Guarulhos com 0,40 lá o Gucci Gucci está com 59,13 e o Eloy Pietar 40,87% realmente está quase não levantou a apuração lá a gente está observando aí é uma situação mesmo lá está bem lenta né? Talvez ainda tenha gente votando geralmente as capitais maiores elas demoram um pouco mas surpreende aqui Teresina Teresina dando aí um banho né? realmente Teresina e Belém foi show foi terminou logo gente olha só Goiânia tem 62 vírgula Goiânia e Goiás 62,20% dos votos apurados Maguito Vilela 51,76% dos votos apurados melhor dos votos ele conseguiu 51,76% dos votos até agora né? Vanderlan Cardoso 48,24% vamos aqui para São Luís vamos ver São Luís se mudou alguma coisa São Luís cadê Cadê São Luís? vamos ver aqui vamos conferir como está a capital do Maranhão opa cadê cadê os candidatos tá aqui 29,8% Braide continua na frente 58,13% Duarte Júnior 41,87% olha só grande abraço vai para a Juliana grande abraço Juliana abraço para a Juliana para o Fabrício para a minha mãe Francisca lá no Paiol do Centro acompanhando também a apuração aqui pelo canal do Julio Massilva e continuamos aqui São Paulo continua igual né? não mudou nada ainda vamos ver essa nova atualização continua ainda igual lembrando que são 57 municípios brasileiros que estão aí vivenciando as emoções do segundo turno e a gente está aqui acompanhando deixa que dá uma olhada no site do TSE só para a gente ver se eles têm uma atualização mais específica você acompanha aqui no canal do Julio Massilva o resultado do segundo turno nesse momento a gente está acompanhando aqui o resultado é a apuração dos votos aqui e a gente vai mostrando aqui os dados para você né? vamos ver aqui vamos acompanhar nesse momento vamos ver aqui dá uma passada mais uma vez olha só Rio de Janeiro 24,60% dos votos Eduardo Paes 64,91% Crivella 35,9% o Eduardo Paes vai liderando aí tem 24,60% dos votos apurados vamos aqui continua igual essas eleições elas realmente estão aí demonstrando o crescimento só lembrando que essas eleições foram marcadas por uma maior participação dos negros com candidaturas pessoas com deficiência com candidaturas chamou bastante atenção nisso a gente tem aqui o caso de Caxias foi particular Caxias não tem 200 mil habitantes então não teve segundo turno e aqui foi uma vitória esmagadora de Fábio Gentil sobre os demais candidatos tivemos oito candidatos aqui em Caxias Fábio Gentil levou aí com mais de 60 mil votos levou a primeira colocação e liquidou assim com muita facilidade os demais candidatos e a diferença foi de 51 mil votos para o segundo colocado que foi o Adelmo Soares do PC do B então e para os demais outros somando todos os candidatos não chega nem a metade dos votos que Fábio Gentil teve então foi uma vitória e tanto grande vitória aqui na cidade de Caxias nesse momento nós acompanhamos a apuração em 18 capitais e também 39 municípios brasileiros nós continuamos aqui vamos ver aqui se temos mais uma atualização nesse nesse momento dá uma olhada aqui vamos também acompanhar por outros sites saber que às vezes um divulga um divulga aí com mais rapidez Edmilson Rodrigues é o prefeito primeiro eleito em Belém e ele é eleito e comandará Belém pela terceira vez lá em Belém foi o primeiro o TSE já disse que ele ganhou a eleição então Edmilson Rodrigues ele foi eleito prefeito de Belém ele venceu a disputa nesse segundo turno o candidato delegado Eguchi do Patriota o vice-prefeito eleito foi o Edilson Moura do PT a chapa teve o apoio de outros partidos de esquerda também numa disputa acirrada o pessoalista recebeu 51,76% dos votos válidos contra 48,24% de Eguchi que foi declarado já vencedor com 98,76% dos votos apurados e pela terceira vez então a partir de janeiro de 2021 Edmilson vai governar a capital paraense tendo uma câmara de vereadores pulverizada entre 21 partidos dos 35 vereadores eleitos este ano sete são filiados a partidos que compõem a coligação do prefeito eleito então realmente é uma câmara pulverizada e ele vai ter lá as suas dificuldades para governar um parêntese para a informação relacionada ao candidato eleito ao primeiro eleito vamos aqui agora para São Paulo vamos ver aqui 35,46% dos votos apurados Bruno Covas vai na dianteira 60,23% Guilherme Boulos 39,77% lá no Rio de Janeiro continua com 30 Rio de Janeiro 24,60% dos votos apurados Eduardo Paes 64,91% Crivella 35,9% lá em Fortaleza aumentou agora para 50% dos votos apurados Sarto lidera com 52,3% Capitão Wagner 47,27% 47,97% 47,97% lá o Capitão Wagner ou seja o Sarto está liderando lá em Fortaleza Recife Pernambuco João Campos com 56,30% dos votos apurados também está rápida lá a apuração e temos o João Campos com 55,14% dos votos contra Marília Raiz que está nesse momento com 44,86% dos votos apurados briga boa viu lá entre primos lá em Recife muito interessante realmente essa disputa lá vamos saber aqui como estão outras cidades brasileiras vou saber aqui como está nesse momento aqui Teresina eita nossa senhora 78% já dos votos apurados atualização grande aqui viu Teresina com 78% dos votos apurados doutor pessoa do MDB está com 62,19% dos votos apurados Cléber Montezuma 37,81% nossa senhora olha só em João Pessoa na Paraíba 95% dos votos apurados já está pertinho de que acabar Cícero Lucena do PP partido progressista vai levando lá com 53,59% o Nivan Ferreira do MDB está com 46,41% essa atualização foi bem bem grande né vamos saber como é que está São Luís vamos ver aqui dá uma olhada aqui em São Luís cadê vamos aqui procurar São Luís dá uma atualizada aqui este outro site aqui está mais mais rápido vamos lá muito bem São Luís do Maranhão 64,40% dos votos apurados Eduardo Braide segue na frente com 56,62% Duarte Júnior 43,38% olha aí vai se confirmando toda a tendência das pesquisas Eduardo Braide deve ser sim o próximo prefeito lá de São Luís 78,1% dos votos apurados em Teresina Doutor Pessoa na frente e Doutor Pessoa vai com 62,19% Cleber Montezuma 37,81% vai dar Doutor Pessoa aqui São Paulo continua com 35,46% dos votos apurados Bruno Covas 60,23% Guilherme Boulos 39,77% e está indefinido lá ainda no Rio de Janeiro tem 24,60% dos votos Eduardo Paes 64,91% e o Crivella com 35,9% dos votos vamos ver se temos mais uma atualização aqui de Fortaleza que a gente está acompanhando mais alguns estados aqui próximos de nós lá vamos lá para o Rio Grande do Sul agora Rio Grande do Sul temos Manuela Dávila Manuela Dávila não está conseguindo encostar no Sebastião Mello Sebastião Mello mas ainda tem tempo dá para ela virar se ela tiver voto então estamos a 38,30% dos votos apurados nesse momento Sebastião Mello tem 53,56% dos votos Manuela Dávila 46,44% realmente aí é uma uma disputa interessante a Manuela demonstrava ter nas pesquisas mais votos vamos aguardar porque agora que estamos a 38% dos votos apurados muitas pessoas estão apostando que a Manuela vai ela vai dar uma virada né muitos estão apostando nisso mas não está fácil também não está fácil lá em Porto Alegre no Rio Grande do Sul vamos ver aqui aumentou um pouco lá em Recife Recife 56,30% dos votos João Campos do PSB tem 55,14% dos votos Marília Raiz do PT 44,86% lá a distância está bem bem grande realmente já com 10% de diferença a diferença lá do João Campos para Marília Raiz opa aumentou mais aqui aumentou mais uma atualização Recife 70,45% dos votos apurados João Campos do PSB tem 55,47% Marília Raiz 44,53% segue aí a mesma distância de 10% mas com uma diferença a diferença é que agora são 70% das urnas apuradas isso pode sim ser determinante aí já já para ainda tem tempo dela virar mas está difícil pela tendência que o João Campos está apresentando ele deve sim levar e olha só Ceará Fortaleza lá 68,69% está chegando ao final também lá da apuração o Sarto vai ganhando com 51,87% Capitão Wagner 48,13% segue a mesma tendência não está fácil lá para o Capitão Wagner Sarto vai na dianteira Rio de Janeiro 40,80% dos votos Eduardo Paes 64,57% Crivella 35,43% São Paulo São Paulo continua igual 35,46% dos votos Boulos tem 37,77% 39,77% e o Bruno Covas tem 60,23% vamos ver aqui São Luís vamos dar uma olhadinha em São Luís como é que está nossa senhora está perto já São Luís tem 80,27% das urnas apuradas está pertinho de acabar também lá Eduardo Braide 55,95% dos votos 55,95% Eduardo Braide contra os 44,5% de Duarte Júnior não está fácil para o Duarte Júnior lá em São Luís olha só finalizou em Teresina temos já prefeito de Teresina doutor pessoa é eleito prefeito de Teresina com 62,27% dos votos ele tirou 207.160 votos Kleber Montezuma foi derrotado aí pelo doutor pessoa em Teresina e ele ficou apenas com 37,73% dos votos que representa 125.498 votos o total de votos lá em Teresina no momento está em 368 mil pessoas foram às urnas lá em Teresina votos válidos 332 brancos 10 mil votos nulos 25 mil votos nossa senhora muitos votos nulos e abstenções outra grande abstenção 25% dos votos das pessoas não compareceram mais de 100 mil pessoas não compareceram lá em Teresina já temos o prefeito de Teresina doutor pessoa eleito prefeito de Teresina a partir de 2021 Teresina tem um novo prefeito e ele é do MDB doutor pessoa eleito com 62,27% no primeiro turno doutor pessoa ficou com 34% e o Kleber Montezuma com 26% e agora segundo turno 62 mil 62,27% dos votos parabéns aí ao doutor pessoa lá em Teresina finalizado já o jogo lá em Teresina né liquidado parabéns aí tem um amigo lá que é parente do doutor pessoa que é poliana pessoa deve estar numa alegria muito grande parabéns aí a ao doutor pessoa doutor pessoa que tem uma trajetória importante lá pelo legislativo estadual deputado estadual bem atuante bem combativo lá em Teresina vamos acompanhando aqui e agora a gente vai ver aqui a vamos dar uma olhada aqui em São Paulo né São Paulo 35,2% 46% dos votos Bruno Covas nesse momento vai liderando lá com 60,23% Guilherme Boulos 39,77% o Eduardo Paes vai liderando lá no Rio de Janeiro briga boa também tá em Recife em Recife tá apresentando aí uma briga muito interessante são dois primos que estão disputando lá a prefeitura do Recife 70,45% dos votos João Campos 55,47% Marília Raiz 44,53% realmente lá é uma briga entre primos e o João Campos tá levando a melhor é e quem também tá levando a melhor entre os presidenciáveis aí pra 2022 é o Ciro Gomes lá né Ciro Gomes participou ativamente dessa campanha do João Campos contra o Lula né o Lula que esteve envolvido na campanha da Marília Raiz então Ciro Gomes está levando a melhor no Nordeste vamos ver aqui como é que tá Fortaleza porque Fortaleza lá o candidato apoiado pelo Ciro Gomes vai levando vai ganhando aí as eleições olha só tá com 51,87% por enquanto vamos ver se isso vai permanecer né já temos dois prefeitos eleitos dois prefeitos eleitos já um em Teresina e outro em Belém no Pará vamos ver aqui o que que temos de informação nova vamos ver aqui como a gente observa realmente olha só chegou a 50% lá em São Paulo 50% dos votos apurados e mantém mantém-se com 60,6% dos votos 60,6% dos votos o Bruno Covas Guilherme Guilherme Boulos 39,94% bem bem distante né o Boulos muitas pessoas esperavam que ele estivesse reagindo mais né vou aqui acender mais uma luz aqui pra ver se melhora mais a eliminação aqui pra gente rapidinho pronto voltei olha só a gente continua aqui Fortaleza Fortaleza 68,69% nesse momento lá Sarto vai liderando com 51,87% realmente aí ele vai consolidando né consolidando um um apoio que é não apenas do Ciro Gomes mas também um apoio que é do governo Camilo Santana Camilo Santana que apoia o atual prefeito lá prefeito lá de Fortaleza é o Roberto Cláudio e demonstrando aí que a candidatura do PDT é a candidatura mais interessante lá para Fortaleza né 70% chegou a 70,45% dos votos apurados já em Recife 70,45% João Campos segue com 55,47% e Marília Raiz 44,53% essa briga também é interessante vamos ver aqui outras capitais outras capitais vamos saber aqui como está as outras capitais é prefeitos eleitos por partido e estado nesse momento a situação está o seguinte PSDB é o partido que mais está elegendo candidatos nessas eleições em 2020 né PSDB ele já elegeu 169 o Democratas 67 PSD 62 MDB 52 PTB 50 PL 41 PTB é exatamente é PP 31 cidadania 25 republicanos 21 podemos 17 PV 16 PSB 15 PSL PSL 9 patriota 8 PSC 6 PDT 5 solidariedade 4 avante 2 e PT 2 PC do B 1 PROS 1 e o PSOL 1 por enquanto são os prefeitos eleitos por partido no estado considerando deixa eu ver deixa eu ver de qual estado ele está se referindo aqui né São Paulo né isso aqui é São Paulo gente vamos ver aqui vamos ver como é que está agora a apuração Fortaleza chega a 83 25% dos votos apurados Sarto continua na frente com 51 72% Capitão Wagner 48 28% Recife chega a 85 64% dos votos apurados João Campos tem 56 1% Marília Raiz do PT 43 99% tudo vai tudo leva a crer aí que o João Campos vai levar sim a vitória lá em Recife Porto Alegre situação é a Manuela encostou né encostou um pouco Sebastião Mello está com 53 64 Manuela D'Ávila 46 36 mas já estamos aí com 75 75 31% dos votos apurados lá no Rio Grande do Sul Porto Alegre saber aqui como é que está como é que estão aqui olha só gente Teresina já tem 92 67% dos votos apurados doutor pessoa já está declarado eleito 62 42,41% dos votos lá contra o Kleber Montezuma que ficou com 37,59% prefeito eleito opa São Luís São Luís já tem prefeito eleito Eduardo Braide considerado eleito nesse momento com 95,56% dos votos pode pode comemorar aí Daniel Daniel e também cadê o nome dele aqui e o Jessé 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 pode comemorar Eduardo Braide eleito com 55,87% dos votos Eduardo Júnior ficou com 44,13% dos votos já temos 95,56% dos votos apurados e lá está liquidado temos prefeito eleito já em Teresina doutor Pessoa São Luís Eduardo Braide e também em Belém no Pará Edmilson Rodrigues três prefeitos eleitos vamos acompanhando vamos acompanhando é o canal do Julio Mar Silva também fazendo aqui a cobertura da apuração dos votos canal do Julio Mar Silva no Instagram e viajar esse conteúdo vai estar também lá no canal do Julio Mar Silva no YouTube ok vamos ver aqui é continuar a apuração está rápida a apuração são poucas cidades são 57 só comparada ao que foi o volume de trabalho que a justiça eleitoral teve no primeiro turno temos aí realmente uma grande uma grande estrutura e para uma quantidade menor de cidades lá no Rio de Janeiro estamos com 57,25% das urnas já dos votos apurados o Eduardo Paes segue com 64% Crivella tem 36% lá opa o Boulos deu uma diminuída aqui né o Bruno Covas agora tem 59,86% Boulos tem 40,14% nesse momento São Paulo 64,43% dos votos temos aí uma grande vantagem realmente aí do Bruno Covas não tá fácil pro Boulos lá em São Paulo em Fortaleza 83,21% dos votos Sarto continua na frente com 51,72% Capitão Wagner 48,28% essa disputa também tá bem interessante tá bem acirrada lá né Fortaleza imaginei que o Sarto ia aumentar mais essa vantagem mas tá mesmo ali tá bem encerrada lá em Manaus 51 57,22% dos votos apurados o Davi Almeida do Avante tá liderando lá com 50,54% Amazonino Mendes 49,46% e lá em Porto Alegre com 75,31% das urnas apuradas Sebastião Melo segue na frente 53,64% Manuela Dávila 46,36% lá em Recife 85,64% dos votos apurados João Campos segue na frente agora com 56,1% Marília 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 Raiz 43,99% aumentou a vantagem João Campos 43,99% Marília Raiz realmente não tá fácil lá pra Marília vai levar uma sola do João Campos né ó vamos ver aqui em Goiânia Maguito Vilela olha só tá pertinho se eleger tem 91% das urnas apuradas Maguito Vilela tem 52,46% Vanderlan Cardoso 47,54% realmente pertinho já né então temos prefeitos eleitos nesse momento em Teresina doutor Pessoa eleito com 62,41% dos votos Eduardo Eduardo Braide 52 melhor 55,87% dos votos é o prefeito eleito em São Luís parabéns aí aos Ludovicenses e também em Belém no Pará Edmilson Rodrigues do Pessoal 51,76% e ele é o prefeito eleito lá também né em Belém continuamos aqui acompanhando né acompanhando essa apuração que está bem rápida né comparada aí aos aos demais aos ao primeiro turno né comparado ao primeiro turno muitos muitos municípios no primeiro turno e agora está mais rápida acredito que até sete e meia da noite tudo devo estar finalizado já e assim completar uma hora aqui da transmissão do Instagram eu vou voltar de novo tá voltar novamente aqui para a gente continuar na apuração e em seguida até até fechar realmente a maioria dos ou pelo menos os estados principais a gente volta vamos aqui continuando acompanhando vamos ver aqui se temos informação sobre os candidatos eleitos opa Porto Alegre Porto Alegre já estão declarando lá que o candidato está eleito né Sebastião Mello deixa eu dar uma olhada aqui esse já foi declarado mesmo vamos ver aqui se o Sebastião Mello já foi eleito já estão aqui no UOL já estão dizendo que ele está eleito olha aí ó Sebastião Mello é eleito prefeito de Porto Alegre projeta data folha mas é projeção né doutor Pessoa vence em Teresina vamos ver aqui informação sobre doutor Pessoa em um segundo turno marcado por um clima agressivo trocas de acusações constantes e poucos debates doutor Pessoa foi eleito prefeito de Teresina nesse domingo Pessoa derrotou o candidato da situação Kleber Montezuma que contava com o apoio do atual prefeito da capital Tucano Firmino Filho que comandou a cidade desde 2012 olha só quanto tempo com 92,67% das urnas apuradas doutor Pessoa tinha 62,41% dos votos válidos em Montezuma 37,59% e assim temos o doutor Pessoa lá em Teresina já declarado eleito né é esse aí doutor Pessoa já eleito em Teresina próximo próximo prefeito de Teresina será o doutor Pessoa do MDB doutor Pessoa que vem com uma retórica muito popular né ele é muito muito de abraçar as pessoas vamos saber agora a sua capacidade administrativa porque o teresinense conhece o doutor Pessoa do legislativo diferente a atuação né então a gente vai aguardar aí o doutor Pessoa como prefeito uma coisa é legislativo outra coisa é executivo mas o povo quis assim e assim será por quatro anos Teresina agora será governada pelo doutor Pessoa e enquanto isso lá em Belém o candidato do Pessoa foi eleito e pela terceira vez né lá é o Edmilson Rodrigues que foi eleito lá em Belém a gente vai acompanhando aqui a apuração lembrando que são 57 cidades brasileiras que nesse momento passam aí pelo segundo turno das eleições e a gente já observa realmente uma um cenário já se formando para as próximas eleições né eleições de presidente dá uma olhadinha aqui como é que está agora o cenário vamos dar aqui mais uma atualizada nesse momento São Paulo chega a 80% dos votos é se seguir essa tendência não vai dar para o Guilherme Boulos Bruno Cova segue com 60,8% dos votos Guilherme Boulos 39,92% são 80% já dos votos apurados em São Paulo Rio de Janeiro 77,24% dos votos apurados Eduardo Paes 64,59% Crivella 35,41% a gente observa aí realmente que tudo leva a crer que o Eduardo Paes também vai levar lá em lá no Rio de Janeiro Sarto vai se aproximando da vitória lá em Fortaleza 91,89% dos votos apurados Sarto do PDT continua com 51,69% agora Capitão Wagner do PROS com 48,31% dos votos vamos ver aqui se temos mais algum prefeito eleito já continuam nesse momento como prefeitos eleitos doutor Pessoa Eduardo Braide doutor Pessoa em Teresina Eduardo Braide em São Luís Edmilson Rodrigues lá em Belém essa é a atualização no momento 80% já das urnas apuradas em São Paulo e olha só Eduardo Braide aqui comemorando comemorando olha só o deputado federal Eduardo Braide foi eleito hoje prefeito de São Luís ao vencer na disputa deputado estadual Duarte Júnior do Republicanos ele terá como vice Ismênia Miranda do PSD com 95,56% dos votos das urnas apuradas Braide recebeu 55,87% dos votos e venceu o candidato do governador Flavio Dino do PCdoB que participou de atos de Duarte e pediu votos para o republicano e recebeu 44,13% dos votos a aliança no entanto não foi consenso na base aliada do governador que viu partidos como democratas e o PDT não apoiarem a candidatura do republicano o democratas ficou neutro e o PDT declarou apoio a Braide no primeiro turno o candidato democratas neto evangelista foi o terceiro colocado e era um dos apoios mais esperados de Duarte para virar a disputa lá no segundo turno entretanto ele apoiou Braide Braide 44 anos Braide 44 anos já havia sido candidato em 2016 e chegou aí para o segundo turno na ocasião mas foi derrotado para o atual prefeito Edivaldo Holanda no entanto no então candidato de Flavio Dino dessa vez não deu certo o candidato do governo não ganhou lá em São Luís então a campanha ficou com a imagem de político independente a campanha de Braide ficou focou numa imagem de político independente é verdade e o candidato ele embora no final a Roseana tenha declarado apoio aqui a ele no final hoje ela declarou que votou realmente no Braide a Roseana fez questão de dizer que votou no Braide mas é isso temos o prefeito de São Luís a ilha continua rebelde como nunca como sempre a ilha é rebelde e ela é rebelde justamente contra o governo dificilmente quando o governo apoia alguém a ilha vai junto a ilha sempre surpreende e surpreendeu novamente o Eduardo o Braide ele levou uma candidatura e ela sai como uma candidatura independente de fato Braide eleito prefeito em São Luís São Luís do Maranhão doutor Pessoa eleito em Teresina vamos atualizar aqui as informações já de Teresina e você pode acompanhar essas informações todas as informações relacionadas aqui às eleições os resultados você também pode ficar atento a esses resultados e acompanhar quem ganhou as eleições lá no blog Panteon do Brasil tá bom blog Panteon do Brasil que já atingiu aí a marca de quase 40 mil leitores né a gente agradece a audiência lá no blog Panteon do Brasil canal do Julio Massilva dando suporte aí ao blog Panteon do Brasil que aos poucos vai ganhando aí a audiência das pessoas que gostam de política e é o foco do blog do blog Panteon do Brasil é exatamente política e nesse momento você já acompanha lá é uma reportagem sobre o ganhador lá em São Luís que foi o o Bride né mas você também acompanha informações nesse momento já sobre doutor pessoa que foi eleito prefeito de Teresina vamos ver aqui vamos atualizar aqui mais uma vez as informações a respeito das eleições da apuração em todo o país vamos ver como é que está lá em São Paulo continua com 80% não mudou Rio de Janeiro também não mudou lá em Fortaleza 91,89% continua igual também não mudou muito bem a gente segue aqui continuando data folha no caso também ele aponta como projeção a reeleição do prefeito Bruno Covas lá em São Paulo é uma tendência tudo leva a crer que ele realmente vai ganhar os números estão indicando aí para isso mas o fato também João Campos vence olha só vence João Campos vence prima Marília Raiz projeta também o data folha data folha também prevendo a vitória do João Campos e lá em São em Fortaleza a projeção é para o Sarto a projeção mas ainda não finalizou a apuração então fica por enquanto projeção vamos saber se já temos mais prefeitos eleitos vamos dar uma olhada aqui nesse momento continua ainda a apuração e o TSE dá uma segurada nos resultados vamos lá vamos saber que Fortaleza continua com 50 91 também chega 91,65 lá em Recife João Campos com 56,1 Marília Raiz 43,99 não vai dar realmente lá para Marília a Raiz tudo indica que o João Campos vai se eleger sim em Recife é uma eleição bem atípica São Luiz quem está comemorando São Luiz você quer saber o resultado de São Luiz Wesley pronto São Luiz já tem um prefeito eleito Braide já foi eleito a pontuação dele lá foi a seguinte Braide foi eleito em São Luiz com 55,61% dos votos Duarte Júnior ficou com 44,39% parabéns a quem estava apostando na vitória do Braide que acertou do mesmo jeito doutor Pessoa levou a melhor lá em Teresina parabéns a todos que estavam apostando nessas vitórias olha só temos mais um prefeito eleito nesse momento aqui Maguito Vilela Goiânia Goiás Maguito Vilela do MDB leva a vitória lá em Goiânia com 98,65% dos votos Maguito Vilela chega com 52,52% Vanderlan Cardoso perdeu as eleições lá por 47,48% então mais um mais uma capital aí que conhece o seu prefeito no Brasil já temos os prefeitos eleitos em Teresina doutor Pessoa Eduardo Braide em São Luís é o prefeito próximo prefeito lá em São Luís Maguito Vilela do MDB é o prefeito eleito lá em Goiânia Belém do Pará Edmilson Rodrigues é o prefeito do PSOL eleito também e por enquanto só por enquanto só mas já estamos bem próximo lá em São Paulo está bem pertinho já e tudo indica que o Bruno Covas vai levar também ele já está com 60% Guilherme Boulos está com 39% então dificilmente ele alcança pronto liquidado também em lá no Rio de Janeiro Rio de Janeiro nesse momento já tem prefeito eleito que é o Eduardo Paes 64,41% dos votos contra o Crivella que só conseguiu 35,59% dos votos então derrotado o republicano Crivella lá no Rio de Janeiro com 87,96% dos votos apurados já consideras já é considerado prefeito eleito lá o Eduardo Paes em lá no Rio de Janeiro atualização nova aqui em São Paulo o Boulos tirou um pouco aqui Bruno Covas caiu um pouco agora para 59,77% Guilherme Boulos aproximou com 40,23% está aqui uma disputa mesmo aqui bem interessante só que ainda dá tempo para o Boulos mas teria que tirar muitos votos agora ainda dá tempo de alcançar mas não está fácil aqui para o Boulos não lá em Fortaleza são 95,52% 95,56% dos votos e o Sarto está com 51,68% Capitão Wagner 48,32% não é possível ainda dizer que ele ganhou mas a taça está pertinho está com a mão na taça lá o Sarto em opa prefeito eleito em Recife João Campos 56,21% dos votos João Campos está eleito em Recife e olha só o que acontece com essa vitória gente isso essa vitória tem repercussões outras muito interessantes nós estamos diante lá em Recife da seguinte situação o João Campos filho do Eduardo Campos ele é do PSB PSB que tem uma aliança muito forte com o PDT PDT é o partido do Ciro Gomes o Ciro Gomes foi para lá junto com Carlos Lupe foi para Recife caíram para dentro da campanha do João Campos para apoiar e fazer esse candidato vencer quando o Ciro chegou lá a Marília Raiz estava na frente das pesquisas do João Campos a intensificação do trabalho que foi feito lá pelo Ciro Gomes e assim pedindo voto nas ruas mesmo fez com que ele subisse mais nas pesquisas e o engajamento que ocorreu lá talvez tenha sido determinante aí para a vitória do João Campos que nós temos aí é o fortalecimento de uma aliança entre o PSB e o PDT e essa aliança vai sim repercutir e ter suas repercussões lá para 2022 não há dúvidas não há dúvidas nesse momento temos o prefeito eleito João Campos do PSB lá em Recife ele tirou 56,21% dos votos o correspondente a 428.928 votos Marília Raiz do PT ficou com 43,79% o correspondente a 334.140 votos temos prefeito em Recife João Campos finalizado agora quer saber de São Paulo né Wesley Wesley vamos saber aqui São Paulo São Paulo ainda não temos um prefeito definido ainda nesse momento o Boulos encostou um pouco no Bruno Covas Bruno Covas tem 59,77% e o Boulos tem 40,23% está difícil também aqui já não podemos dizer que o Boulos acompanhe mas a diferença está muito grande realmente quase aqui é quase 20% de diferença não está fácil ir para o Boulos mas agora que foram apurados 88,54% praticamente Bruno Covas já está eleito aí né dificilmente o Boulos vire essa aí estamos aqui vamos saber quantos prefeitos eleitos doutor Pessoa em Teresina Eduardo Braide em São Luís Maguito Vilela em Goiânia Edmilson Rodrigues em Belém no Pará prefeito eleito João Campos em Recife Eduardo Paes no Rio de Janeiro prefeitos eleitos já neste segundo turno esses locais aí já tem seus prefeitos prefeitos eleitos aí para assumir em 2021 novas caras na algumas algumas são velhas né o caso de Eduardo Paes mas temos novos nomes é com 90 vírgula 45% dos votos apurados lá em Porto Alegre a Manuela Dávila não está conseguindo se aproximar do Sebastião Melo Sebastião Melo tem 54 vírgula 31 Manuela Dávila 45 vírgula 69 e realmente não está fácil lá para ela já temos está bem perto já de encerrar bem pertinho já tem a ser bem célebre hoje né a divulgação da apuração e olha só no caso aqui do Maguito Vilela que já foi eleito né foi considerado eleito vamos ver aqui Maguito Vilela ele está internado né ele está internado desde outubro e foi eleito prefeito lá de Goiânia ele está entubado inclusive na UTI em decorrência da Covid-19 Maguito Vilela 71 anos foi eleito hoje prefeito de Goiânia ele derrotou no segundo turno Vanderlan Cardoso tá aí a informação do Maguito Vilela Maguito Vilela foi eleito com 52,52% dos votos com 98,65% das urnas apuradas contra 47,48% de Cardoso Maguito está internado em São Paulo há um mês ele cumpriu sua agenda de campanha no primeiro turno no dia 21 por 21 dias até que em 19 de setembro foi diagnosticado com Covid-19 depois internado na UTI precisou ser transferido às pressas para o hospital Albert Einstein em São Paulo onde foi entubado duas vezes então nesse momento ele está internado mas está eleito Maguito Vilela e a gente já tem aí alguns prefeitos eleitos essa informação também você já já pode começar a acessar lá o blog Panteão do Brasil que você vai ter acesso a essa informação do Maguito Vilela já prefeito eleito de Goiânia dá uma olhadinha aqui já estamos aqui atualizando para você ter acesso às informações lá no blog Panteão do Brasil o blog Panteão do Brasil que está sendo atualizado aqui onde você já pode acompanhar essas informações lá de quem está sendo eleito e à medida que os resultados vão sendo finalizados aqui a gente já vai divulgando também lá no blog Panteão do Brasil vamos ver se temos mais olha só mais um prefeito eleito Davi Almeida do Avante lá no Amazonas Manaus 51,24% Amazonia Mendes perdeu as eleições lá com 48,76% temos mais um prefeito Davi Almeida já é considerado eleito em Manaus vamos ver aqui Porto Alegre também já tem prefeito eleito Sebastião Mello já é considerado eleito 54,58% dos votos 97,79% das urnas apuradas então a gente está observando que realmente as tendências eleitorais deram certo Maguito Vilela eleito vamos ver se temos mais prefeitos eleitos vamos atualizar aqui vamos dar uma olhada resultados prefeitos eleitos no momento temos Eduardo Paes no Rio de Janeiro Davi Almeida lá em Manaus prefeito eleito João Campos em Recife Sebastião Mello em Porto Alegre Edmilson Rodrigues em Belém Maguito Vilela em Goiânia Eduardo Braide em São Luís no Maranhão Teresina Piauí Doutor Pessoa são os prefeitos eleitos neste momento e vão assumir em 2021 já e para desenvolverem seus governos né vamos ver aqui já está atualizando aqui para divulgando também essas informações de quem foi eleito olha só já temos candidatos parabenizando aqui os eleitos muito rápido em tempos de internet toda a atualização é muito rápida e já temos essa apuração já está sendo encerrada praticamente mas a gente já observa aí que a mídia é muito rápida já dando aí e olha só vamos aqui vamos ver atualizar dados de São Paulo vamos saber como é que está São Paulo São Paulo a principal continua com 88,54% dos votos apurados até agora continua igual né não mudou nada e nesse momento eu estou atualizando aqui para você você pode já acompanhar lá no blog Panteão do Brasil as informações também dos candidatos que já foram eleitos né quem foi eleito já pode ser blog Panteão do Brasil ponto blogspot ponto com já temos aqui o candidato Doutor Pessoa já temos lá o Maguito Vilela que mesmo internado já foi declarado eleito Braide também já temos informação lá no blog Panteão do Brasil que o Braide está eleito também prefeito de São Luís vamos ver se temos mais aqui também o prefeito Edmilson Rodrigues já temos lá informação temos informação também de que o PDT é o maior partido é o partido que mais cresceu no campo progressista nas eleições municipais essa é uma informação também muito importante porque ela fortalece a candidatura presidência da república de Ciro Gomes nas eleições municipais o PDT foi o partido com melhor desempenho no campo das esquerdas no primeiro turno elegeu 311 prefeitos dentre eles o destaque Axel Grael Niterói e José Bonifácio em Cabo Frio duas importantes cidades do estado do Rio de Janeiro um dos destaques foi no Maranhão onde o PDT foi o partido que mais elegeu prefeitos e vereadores a legenda presidida pelo então deputado pelo senador Roberto Everton Rocha teve um crescimento significativo são 30 prefeitos no estado do Maranhão 30 prefeitos em 2016 passou esse ano para 42 né então houve um aumento significativo na eleição aí de prefeitos no estado do Maranhão blog Panteão do Brasil você vai acessando aí e olha só gente vamos aqui para mais atualizações vamos ver como é que está lá em São Paulo continua igual 59,77 para Covas e Boulos 40,23 vamos ver aqui se temos mais informações já temos também informação aqui sobre Recife João Campos vence a prima Marília Arraes e leva a prefeitura de Recife o deputado federal João Campos conseguiu uma virada na reta final e venceu a deputada federal e sua prima Marília Arraes no segundo turno aos 27 anos Campos foi eleito prefeito de Recife neste domingo com 96,9% das urnas apuradas João Campos tinha 56,21% dos votos e Marília Arraes 43,79% então a disputa em Recife foi uma das mais acirradas entre as capitais a petista que terminou o primeiro turno em segunda colocação liderou nas primeiras pesquisas feitas no segundo turno com o passar do tempo porém a diferença foi diminuindo e João Campos ultrapassou a Marília Arraes que agora amarga a segunda colocação João Campos prefeito de Recife para 2021 ele já inicia seu governo lá na prefeitura de Recife Recife Pernambuco uma das grandes grandes colégios eleitorais do Brasil e lembrando que lá teve uma participação direta de Ciro Gomes na eleição do João Campos porque no começo do segundo turno a Marília Arraes estava na frente e a gente observa que ela mudou totalmente mudou-se o cenário à medida em que o Ciro Gomes entrou nessa disputa levando aí o João Campos para uma vantagem maior e culminando com a eleição realmente isso é muito bom para o campo progressista que já consegue apresentar aí muitos nomes eleitos para as eleições deste ano já aos poucos a gente já vai conhecendo um novo cenário para a disputa de 2022 vamos aqui olha só São Paulo encerrou São Paulo já tem prefeito com 93,68% dos votos apurados Bruno Covas do PSDB reeleito agora reeleito 59,45% dos votos eleito prefeito de São Paulo Guilherme Boulos ficou com 40,55% não deu para o Guilherme Boulos realmente lá João Campos é o atual é o prefeito eleito em Recife Sebastião Mello é o prefeito eleito em Porto Alegre Davi Almeida prefeito eleito do Avante em Manaus Eduardo Paes prefeito eleito no Rio de Janeiro e Bruno Covas prefeito eleito em São Paulo mais embaixo aqui mais para cá nós temos o Edmilson Rodrigues prefeito eleito de Belém Goiânia Maguito Vilela prefeito eleito de Goiânia temos em São Luís Eduardo Braide prefeito eleito de São Luís e em Teresina prefeito eleito de Teresina doutor Pessoa essa é a situação de momento que temos aí Sebastião Mello é eleito prefeito lá vamos saber aqui um pouco o que diz a reportagem sobre o Mello advogado Sebastião Mello foi eleito nesse domingo prefeito de Porto Alegre político disputou o segundo turno com a jornalista Manuela Dávila que juntos derrotaram o atual prefeito e candidato a reeleição Nelson Manchezan no primeiro turno o MDBista foi confirmado eleito com 54,59% 58% dos votos contra 45,42% de Manuela com 97,79% das urnas apuradas então Sebastião Mello prefeito eleito de Porto Alegre realmente uma disputa muito interessante lá desbancando quem está no poder a população resolveu dar um recado nas urnas e ficou muito claro nessas eleições que o eleitor ele não está favorável ao PT e nem está favorável a Bolsonaro os candidatos apoiados pelo Bolsonaro perderam as eleições os candidatos apoiados pelo PT perderam as eleições ganharam candidatos apoiados pelo MDB PSDB PP candidatos apoiados pelo PDT PSB então assim esses partidos mesmo do establishment que é o Bolsonaro essa o binarismo aí direita e esquerda perderam nessas eleições estamos aí diante de de um centro esquerda e centro direita agora no poder a partir de 2021 então o que a gente observa é que um cenário se apresenta para 2022 e com certeza Ciro Gomes vem com tudo vem com muito apoio em 2022 e tudo indica que Ciro Gomes seja vai disputar e será a expectativa inclusive minha é que ele seja o presidente do Brasil porque ele está muito forte agora e eu quero ver a partir dos próximos meses as próximas pesquisas acho que as próximas pesquisas devam dar um indicativo aí embora eu tenha aqui minhas preferências a gente precisa olhar o cenário político com racionalidade né e aí a gente observa que o recado dado nas urnas pelo eleitor foi importante esse recado ele foi importante exatamente porque exatamente sinalizando que exatamente sinalizando que está distante da esquerda e da direita e olha só gente vou finalizando por aqui essa transmissão já já a gente coloca as informações todas no blog Panteon do Brasil vou dar uma última passada aqui nos resultados só para a gente saber quem são os prefeitos eleitos aqui doutor Pessoa prefeito eleito em Teresina Eduardo Braide prefeito eleito em São Luís Dário Said Campinas prefeito eleito Guarulhos também já tem prefeito o Guti do PSD prefeito eleito lá em Guarulhos Edmilson Rodrigues prefeito eleito em Belém Goiânia prefeito eleito Maguito Vilela João Campos prefeito eleito de Recife Porto Alegre prefeito eleito Sebastião Melo Davi Almeida prefeito eleito em Manaus no Amazonas Fortaleza prefeito eleito Sarto finalizou lá em Fortaleza e mais uma fortalecida para a candidatura à presidência da República de Ciro Gomes lá em Fortaleza Sarto do PDT 51,69% dos votos prefeito eleito Bruno Covas prefeito eleito de São Paulo e Eduardo Paes prefeito eleito no Rio de Janeiro essa é a apuração do segundo turno grande abraço em nome de Lojas Panteão compre na Lojas Panteão viu deixar o link aqui embaixo grande abraço e até até mais aí no canal do Julio Mar Silva no YouTube aqui no Instagram e também no blog panteondobrasil.blogspot.com grande abraço e até mais e aí Obrigado.